O que é isso aí? É isso aí, marcada presença aqui na barbearia do nosso amigo Jesus, o Jorge aqui fazendo um corte no cabelo, um corte bacana, fica novo por mais 10 anos. E aí a delegada tá ali, a Luzia, a Luzia é a delegada lá, quem manda lá é a Luzia, né? Aliás, hoje em dia quem manda na escada é a mulher mesmo, porque mulher não quer pra falar comigo, o cara tem que joelhar. Quando ela me grita, eu tô de barracão escondido. Tem que joelhar pra falar? Tem que joelhar pra falar comigo, tem que joelhar pra falar. É? Fala, mas porque eu sei que da hora não, porque eu tô de barracão escondido, aí ela joia pra me falar comigo. Sai daí o cachorro. É. E quando ela diz comigo, eu falo, fala basta. Depois eu já lavo os vasinhos, já lavei os vasinhos, já dei panela e fiz tudo. Eu tenho um menino em Belo Horizonte, ele faz comida, lava as roupas. Ele é, o Gustavo, meu filho é o Leguinho. Ele é fisioterapeuta, trabalha no hospital lá. Agora tá fazendo, graças a Deus, tá fazendo medicina. E ela trabalha, ela trabalha no museu lá em Belo Horizonte. No meio de 200, o pessoal tirou em primeiro lugar. Agora saiu uma outra prova pra fazer lá também, ela fez também. É uma bolsa que, pra quem trabalha já no hospital, de enfermeira, isso é uma bolsa pra pessoa fazer medicina. Quem já tá lá, quem é enfermeira, já tem a sabedoria pro hospital, né. Gustavo. Mas lá a mulher que, ela dá mais ódio lá. Eu acho até graça. O Jorge, ó, Jorge Gézio Zin, tá aqui. Eu vou falar com o Sederado. Tem muitos homens nesse mundo que fez mal negócio porque a mulher não mandava nada em casa. Tem muitos homens que fez mal negócio porque a mulher não mandava nada em casa. Porque se ela batesse o pé no chão, ele falou aqui ó, eu não vou assinar pra você vender essa propriedade dele. Pode fazer o que você quiser. Às vezes o camarada vem na hora de desespero, tá meio bovado de dar igual. Tem um homem que falou que tava em depressão. Ele foi vender a propriedade dele, mas eu falei, eu não vou assinar não. E não assinou e depois ele falou, eu agradeço ela porque ela não quis assinar e depois eu achei que ela tinha errado. Ela faz. O negócio é mandar os homens mesmo. Ai, a mulher do Gézio manda o Gézio porque não vai acerto. Claro, velho. A coelhadora vai acerto porque o negócio é tão consciente, velho. Eu não vou colocar mal. Lá em casa não é a mulher que manda, não. Em casa é netinha. Netinha? Ela tem quatro anos. Ela chega, vou, quero ver desenho. Pronto. A mulher fala de paura em óculos. Entrega o controle pra ela. É isso aí. Ela que manda. Aqui, Luz, vê se você tá ficando bom. Aí vem cá. Ela fica bom. Põe a matéria do Jorge. Põe a matéria dele lá. Põe a matéria. Vai olhando pro celular. Vira ele, vira ele. Vira esse celular de lá. Não, vira. Quase um pouquinho pra trás. Assim? Não, vira. Chega pra trás. Aí. Vira. Põe do lado. Não, vira do outro lado. Vira de frente pra cima. Aí, você tem que ficar do outro lado aqui, né? Assim? Vira pra trás, você tem que ficar do outro lado aqui, né? Vira pra trás, você tem que ficar do outro lado aqui, né? Vira pra trás, você tem que ficar do outro lado aqui. É? É? Dá pra ver o Jorge, irmão? Dá. Aí. Aí, ele bota a vermelha, ó. É? Ô Jorge, dá uma olhada. Eu tô olhando? Tá olhando? O Jorge também me levou, tá dando uma piscadinha. Eu falei, não sei se é pra mim, se é pra câmera. É, ói. Presto tanto passando atenção aqui pra não errar o negócio. Alô, amor dos Estados Unidos, aí o Gêneso, Itaú, Jô, 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 Jô também. Alô, Ébito, do... Ébito, do... Ébito, Jorge, a gente do Estado Unidos, abraça pra vocês aí, pessoal. É Tinho, de Melho, a gente do Estado Unidos. E todos os negros, lá de São Paulo, aquele abraço pra vocês. O Gêneso também, lá em São Paulo. Gêneso e a Magari. O Gêneso é como o Tchê, é parte e parte. Aí, gente, ouve, da melhor realidade. O Gêneso é um pé de laranja. O Gêneso é um pé de limão, porque ele deu uma laranja. Ébito? Esse Gêneso, eu tô falando, ele deu um pé de limão, porque ele deu uma laranja. Aí? Aí você falou uma parada, não vou falar mal do Gêneso, mas entre um e o outro, o Gêneso é muito... É um homem de Deus. O Gêneso é... O Gêneso já tem dois lados de água. Ficou bonito. Você vai ver agora. Ficou bonito. Oi, 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 oi. Mas tem uma presença aqui, a dona do Rio, fazendo um vídeo aqui. Vou posto no canal, eu quero ver vocês. Você que acompanha o meu canal, um palmo ao Gêneso, livre pra lá. Ficipe, dá um like. Inscreva-se no canal, palmo ao Gêneso, que é lindo de like. Alô, divino. Alô, Belo Horizonte. Alô, Brasil. Alô, Estados Unidos. Terra de gente boa, terra de bandido. Ha, ha, ha. E, Moel, tô bonito. Você vai ver. Deixa eu parar aqui. Tô muito grande. Aperta, Leandro. Eu não sei mexer, eu não sei que tem mexer. Não, mas vou falar que você vai saber. Só pra você prender. Você não sabe pra prender. É, agora você tira a verdade. Aqui, ó. Aperta nesse vermelhinho aqui, ó. Tá vendo o vermelhinho aqui? Tô. Aperta, aperta. Dá um toque.